Já está quase tudo pronto para o terceiro teste nuclear da Coreia do Norte, que deve ser realizado nas próximas semanas. A notícia foi dada pela agência Reuters, que tem fontes vinculadas a Pyongyang. As informações não especificam se os norte-coreanos vão usar plutônio ou urânio altamente enriquecido neste ensaio. Pyongyang se declarou uma potência nuclear em 2005 e até agora já realizou dois testes subterrâneos. Depois dessas manobras, o Conselho de Segurança da ONU aprovou duas resoluções contra o país, que também sofreu sanções internacionais.